Boa tarde a todos, colegas presentes, funcionários que estão aqui na Assembleia, policiais militares da nossa assessoria. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre algumas atividades que nós temos na nossa vida anterior a estar aqui nessa tribuna, na Assembleia Legislativa. Poderia, por gentileza, rodar um vídeo? Bom, isso aí é um quartel em que nós já estávamos na inatividade, éramos presidente de Conceg e construímos sem um dinheiro público, sem dinheiro da Prefeitura ou do Estado. Foi colocada uma placa que tinham tirado a minha patente. O comandante-geral, o coronel Salles, fez questão que fosse resgatado a placa com o meu nome, de acordo com a minha patente. Não abro mão da patente. Eu acho que nós, policiais militares, temos essa, para a vida toda, não é, coronel Telhada? A gente tem a patente para a vida toda. Enquanto nós não praticarmos atos que sejam contra a honra, contra a própria instituição, o nosso nome continua com a patente. Então, é difícil a gente abrir mão disso. Falando nisso, nós estivemos no café da manhã do Corpo de Bombeiros. Estou muito preocupado. O governo do Estado colocou o FEPOM, o FISE, para que fosse para o pacotão. Eu pedi para que não fosse. O parágrafo oitavo pedia para que a gente tirasse e foi acatado no projeto. Entretanto, foi vetado no governo do Estado, ou seja, pelo governador. Isso faz com que hoje o bombeiro não tenha recurso, mais recurso para poder utilizar, para fazer investimentos. Além de não terem tirado o FEPOM, o FISE, ainda utilizaram, tiraram o recurso do bombeiro. O recurso que existe lá, em torno de 16 milhões, segundo o comandante, está em possibilidade de ser sacado. Ou seja, não estão podendo usar, utilizar o recurso que eles têm para que possa fazer investimento. Todo mundo sabe que o STF, através do senhor Ricardo Lewandowski, tornou inconstitucional a taxa de bombeiros, a taxa de combate e prevenção a incêndio. Com isso, o bombeiro não tem mais dinheiro vindo dos municípios com quem tem convênio. O bombeiro está fadado a desaparecer. O governo do Estado tem responsabilidade, sim. O governo do Estado, pela Constituição, é obrigado a salvar, a extinguir incêndio através do seu corpo de bombeiros. Gostaria que, inclusive, senhor presidente, fosse encaminhado ao seu governador essa fala para que ele possa tomar conhecimento do que está acontecendo no corpo de bombeiros. Nós temos a preocupação que o bombeiro desapareça aqui do Estado de São Paulo. Nós iremos estar batalhando para que isso não ocorra. É um bombeiro de tradição, é um bombeiro que serve de modelo para o mundo todo. Todo mundo lembra do Joelma. O heroísmo de lá repercutiu no mundo todo. Esse é o bombeiro que nós temos aqui no Estado de São Paulo. Espero, senhor governador, que o senhor reconheça os valorosos homens do fogo e de salvamento e que coloque recurso para que eles não possam um dia desaparecer. A tendência hoje é que o corpo de bombeiros, da forma como está sendo tratado, desapareça. Vamos deixar utilizar o dinheiro que foi arrecadado para esse fim. FEPOM FISER. Governador, é um apelo que nós estamos fazendo. Obrigado, senhor presidente.